Hoje dia 12 de outubro, dia das crianças. Estamos aqui acompanhando um pedal que foi organizado por uma rede de supermercado. Um dia das crianças atípico e bem divertido. Reunindo família e amigos e a criançada se divertindo. Pedro, quantos anos você tem e é a primeira vez que você participa de um pedal? Sim. São 5 anos. E você acha que esse pedal vai ser muito divertido? Sim. Então, Vânia, como o tosse do mercado tem sempre a bandeira do social. E dessa vez a gente veio trazer interação, trazer tempo de qualidade. Para que pais e filhos possam sair da rotina do dia a dia e vir curtir. Vendo a questão da saúde e o bem-estar de todos. Muitos pais com filhos, avós, com netos, tios, com sobrinhos. Então, assim, vocês podem ver aí, a gente está com um número bastante grande de pessoas. Queremos fazer uma parada no lago de Apuí, onde a gente vai fazer a caça ao tesouro, né? Vai ter vários prêmios. Inclusive, o nosso tosinha, eu não estou com ele aqui na mão, mas é uma pelúcia aí que é famoso pra caramba. É um objeto de desejo das crianças. E encerraremos no estacionamento da Loja 2, onde teremos lá várias atrações para as crianças. Hidratação, frutas, pula-pula, todo recante. Deixou uma mensagem para as crianças. Crianizada, muito obrigado por fazer presente, por fazer tempo de qualidade e prestigiar os seus supermercados.